És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Exuá O Messias aguardado Ele vem me buscar Exuá O Messias aguardado Ele vem me buscar Ex-Adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Yeshua 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 Amém. Amém. Amém.